Agradeço a todos os que estão aqui, é importante já estarmos aqui também comemorar este professor e queria referir a senhora da Alangeira, sou professora do 1º ciclo, do ensino básico, estou neste momento na escola da Europa do Estado, nas famosas áreas chamadas de conhecimento popular, que a Belprofe e também a Senhora Jairão têm posição sobre isto e que têm gente a trabalhar, portanto, professores como a gente, com outras áreas das atividades, que é uma chave de professores, santíssima, e portanto, a senhora está em uma escola de Deus, que é a transformação que eu gosto do 1º ciclo e que é uma forma efetiva nas nestas diversas áreas das crianças também têm de trabalhar e também têm de se envolver, é bastante preciosa, toda esta gente que trabalha, para esta empresa também, comigo, que eu queria dar um pouquinho de transformação, para nós, acho que devemos acompanhar a FIUE, que está muito importantíssima, que tem de mais ser a necessidade dela, nos escolas do 1º ciclo, é confetacular, nos escolas do 1º ciclo, e gostava de dizer que o gestorador, como o geral, que utiliza a resolução da jornada, disse que a gente precisa, em relação aos concursos, também tem de se envolver aqui para uma medida das partes essenciais, mas que é necessário para nós termos uma consciência, importante, que se sente nas escolas que eu estou, se sente também nas escolas dos 15 anos, que é a necessidade de mais professores nas escolas, mais professores nas escolas, mais professores mais jovens nas escolas. Nós temos um parque de professores, que não tem sido, em relação aos concursos do Conselho Nacional de Atenção, a exigência dos outros, que nós apresentamos, que provavelmente nós estamos a falar de professores mais reconhecidos, que existem na Europa. É necessário professores mais jovens, é necessário para as professores mais jovens, e que os professores que me entram, que são necessários para as escolas, que param a trabalhar com tudo isso mesmo. Eu sou uma daquelas professores que pôr na questão de orientação, que são os milhares do nosso país, e que não conheço tanto ativos de ouro aos, mas ativos de ouro aos, mas ativos de ouro aos, mas ativos de ouro aos. É, sou uma das pessoas que não é, que está mais, que não é necessário, mas a tradução é de ouro aos. Agora, eu, e muitos dos que falam, dos que falam, das nossas iniciativas, das nossas coisas, muito, muito, como muitos dos que não estão, ou seja, as pessoas estão devagar, e na minha esta não são, não é normal, não é, dá uma unidade que é necessária. Toda esta discussão que nós temos na instituição das instituições da Teatro, são os grupos, são justos, estão valentes, apostilados, como disse também o Francisco Palmeiro, apostilados, há que, desde o lugar, e em relação aos recursos, era isto. Eu queria também só chamar a atenção para uma questão, foi falado nesse, que nada disto será a resolver, e também nas intervenções ativas, por exemplo, para falar neste, particularmente, da Câmara do Pelo antes de mim, nada disto se resolve sem a mudança, nada disto se resolve sem os professores alimentarem para os estrangeiros, e não são os professores que estão e que não são os professores. Nós temos de deixar de aceitar determinados momentos, ou de abençoe, ou de abençoe ou de abençoe, ou de abençoe ou de abençoe, ou de abençoe. Nós somos professores, todos. Eu sou professora, por um meu síntimo, eu não sou educada, sou professora. Todos que estão nas escolas, a trabalhar também com os anos do Centro, são professores. Ora, por isso, todos têm o direito de estar sindicalizados. Eu sou sócia do SPGEL, eu não abrigo os meus direitos políticos, os meus direitos sociais, eu estou sindicalizada. Estar sindicalizada é também um direito humano. Todos já estão nos artigos dos direitos humanos, estar sindicalizada, constituindo sindicalizados. Ora, nós temos que, por mais difícil que seja, e eu que tenho tanta consciência de uma dificuldade, que é dizer a alguém que está em situação muito bocada, dizendo que se pode sindicalizar com esse direito e convençam a dizer, mas nós temos de deixar de ter este receio e de porque há por esta dificuldade. Porque a Pencrofe fez há pouco tempo um movimento de recursos na precariedade da confissão docente, e nós sabemos que já estão ao longo de quase os 70%. Nós temos uma confissão em que, cada vez mais, há gente que tem esta situação, não seja nesta situação. E se nós não avançarmos, portanto, a gente tem que dizer uma coisa, mas para terminar, é isto que eu queria dizer que é necessário estar nos pontos, é necessário avançarmos, portanto, a questão do meio da sindicalização de professores, que é uma situação difícil, porque só desta forma, também podemos desenvolver as nossas questões, só pelo muito menos desenvolver-nos estes problemas, que é o que me mantém.